Grande colheita de limão, colhemos um monte A colheita de limão Vou encher o baldinho de limão Vou fazer chup-chup de limão Nossa, fica com a folha em tudo Você quer aparecer? Tá falando Colhei tudo de que eu mostro Passarinho, olha a rolinha Ixi, começou a chuva agora Olha o ninho A colheita de limão Vou encher o baldinho de limão Vou fazer chup-chup de limão Nossa, fica com a folha em tudo Dá pra fazer muita coisa com o limão Estamos na colheita agora Vai, peraí Você quer aparecer e ficar falando Olha a colheita Olha que monte Vou colher tudo de que eu mostro Colheita de limão e goiaba A chuva não deu pra pegar mais Mas deu bem A goiaba dá pra fazer doce Tem umas que dá pra comer Fazer chup-chup também O limão O goiaba também dá pra fazer Chup-chup de goiaba Vamos ver Dá uma renda boa Dá uma renda boa